Olá, boa noite. Palácio Piratini pede apoio de entidades para renegociar dívida com a União. Escolas danificadas pelo temporal de janeiro têm início do ano letivo adiado na capital. Governo gaúcho vai parcelar salários de fevereiro do funcionalismo público. Degustação de vinhos é a alternativa para quem visita a Festa da Uva em Caxias do Sul. E saiba como utilizar o programa para a declaração do Imposto de Renda, que já está disponível no site da Receita Federal. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O governo do Estado vai parcelar os salários de fevereiro do funcionalismo público. Sem dinheiro em caixa para depositar os valores na íntegra, o Palácio Piratini começa a pagar os funcionários na próxima segunda-feira. Segundo o Palácio, a extensão do parcelamento depende ainda do comportamento da arrecadação no começo de março. Hora de explicar os gastos e dar a notícia que ninguém quer ouvir. Vai ter parcelamento de novo. Dividido em nove faixas, o vencimento entra na conta na segunda-feira. Recebem apenas os servidores com ganhos de até R$ 1.750. O complemento salarial deve ser pago até o dia 15 de março. Mas para o governo ainda há esperança de se reverter esse quadro. A Secretaria da Fazenda espera até a próxima segunda para incrementar a receita com a injeção de outros recursos. O acréscimo sinalizaria a possibilidade de se aumentar a faixa salarial prevista para ser paga na próxima semana. Só em impostos recolhidos pelo Estado, a expectativa é de injetar até R$ 1,5 bilhão. R$ 119 milhões apenas em ICMS. Outro aporte de mais de R$ 67 milhões viria de recursos federais. Mesmo assim, o secretário da Fazenda age com cautela. Não podemos fazer previsão porque você não tem o montante de recursos que possa, de certa forma, ser compartilhado por todos. E que possa mais uma faixa ser creditada. Certo? Como eu anunciei ali. Não tem, é temerário. Nós achamos que vai dar. Só em fevereiro, a receita líquida do Estado foi de pouco mais de R$ 2 bilhões. Enquanto que os gastos no mês foram maiores e chegaram a quase R$ 3 bilhões. Mas para o presidente da Federação dos Servidores do Estado, o parcelamento é injustificável. De uma vez que o governo usou o próprio funcionalismo perante a sociedade justificar o aumento de impostos. Então nós não podemos imaginar que o governo faça recair apenas sobre as costas do funcionalismo as dificuldades econômico-financeiras do Estado. Nós vamos continuar até a última hora de cada mês, esforçando-nos para carregar recursos ou pegar recursos para pagar a Folha até o limite do que for possível. Atualmente, os encargos com a Folha de Servidores ligados ao Poder Executivo chegam a mais de R$ 1 bilhão. Pela manhã, a cúpula do governo gaúcho reuniu autoridades e lideranças do Rio Grande do Sul em um ato para reforçar o pedido de revisão da dívida do Rio Grande do Sul. O Piratini questiona o decreto que regulamentou a renegociação entre Estados, municípios e a União. Senadores, deputados, prefeitos, entidades de classe, associações empresariais. Foi um ato para a mobilização de diferentes frentes em prol da renegociação da dívida gaúcha com a União. E este não é apenas um tema jurídico, permanece sendo especialmente também um tema político e um tema social. Por isso precisa envolver a todos. A decisão é da justiça e pode sair a qualquer momento. Mas este é um processo que também envolve negociações políticas e, por isso, a busca de apoios. O mandado de segurança, impetrado pelo Rio Grande do Sul, questiona a interpretação dada a partir de um decreto da presidente Dilma às duas leis que foram criadas no ano passado, exatamente para reduzir, dar desconto aos estados e municípios devedores. Só que na hora que a União foi recalcular a dívida e apresentar um aditivo de contrato, o Rio Grande do Sul ficou devendo mais do que antes. A lei complementar 148 de 2014, ela estabeleceu um desconto sobre o montante do saldo devedor, retroativo a 1º de abril de 1998, quando foi assinado o contrato pelo Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal referente à dívida. E disse que esse desconto seria calculado à base da taxa Selic acumulada, o que significa juros simples. Porém, o que foi apresentado ao Estado do Rio Grande do Sul foi uma conta exorbitante com a aplicação da taxa Selic capitalizada. A aplicação de juros sobre juros na Selic chegou a uma dívida base para o cálculo do desconto de 50 bilhões de reais. Mas pelos juros simples, o valor seria de 43 bilhões. E mais, aplicando a lei, a conta gaúcha estaria quitada. Nos cálculos que devem ser conforme a lei complementar 148, o Rio Grande do Sul não teria mais débito para com a União. Mais de 7.200 vagas de emprego formal foram criadas no Rio Grande do Sul em janeiro. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, foi o melhor desempenho entre os estados brasileiros no primeiro mês do ano. O bom resultado gaúcho foi puxado pelos setores da agropecuária e indústria, que compensaram o fechamento de vagas no comércio. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o Rio Grande do Sul ainda registra a perda de 96 mil vagas de emprego. Após mais de três meses enfrentando a falta de vacinas contra diversos tipos de doença, os postos do Rio Grande do Sul voltaram a receber as doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O Arthur tem um aninho. Garantir as vacinas traz alívio para a mãe e para o avô. É importante para a proteção dele, a saúde dele, porque ele está no bem, a gente está bem também. Essa unidade de saúde no bairro Tristeza recebeu doses de antitetânica e hepatite B e o estoque ainda é pequeno. Tem bastante movimento aqui no nosso posto e a gente está priorizando esse pequeno estoque para alguns casos especiais. Então, que as pessoas procurem as suas unidades para quando normalizar puderem fazer as suas vacinas. A Rede Pública de Saúde recebeu as vacinas de rotina, DT para prevenir tétano e difiteria, hepatite B e antirrábica. De acordo com a Coordenadoria de Imunologia do município, a única que ainda falta é a DTPA, utilizada em crianças que não podem receber a pentavalente. A quantidade de vacinas encaminhada ao Estado e disponível nos postos ainda não compensa os meses que não houve distribuição. Por isso, foi preciso priorizar. Estamos orientando a rede em relação a hepatite B a priorizar. Então, as crianças que dentro dos primeiros dias têm que receber a hepatite B, também priorizar pessoas que têm que completar os esquemas de vacinação. Tem gente que fez o ano passado e ainda não completou dentro dos seis meses, que tem que encerrar os seis meses. Então, essas pessoas podem se dirigir às unidades e solicitar a sua vacinação. O desabastecimento foi atribuído à falta de repasses pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério disse que algumas vacinas estavam indisponíveis nos mercados nacional e internacional, mas que têm buscado soluções para garantir a proteção da população. O fim de semana vai ser de tempo instável e risco de temporais na região metropolitana. Amanhã, uma frente fria traz a chuva de volta à capital e alivia o calor, máxima de 30 graus. Em Novo Hamburgo, a temperatura chega aos 31. Tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas. O mesmo vale para o litoral norte. Em Tramandaí, os termômetros não devem passar dos 28 graus. E ainda nesta edição, veja as dicas para degustação de vinho na festa da uva em Caxias do Sul. E depois do intervalo, adiado o início do ano letivo em escolas danificadas pelo temporal de janeiro em Porto Alegre. Nós já voltamos. O centro do estado vai ter um sábado de tempo instável. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece pouco e pode chover forte. A temperatura alcança os 30 graus. Em Santa Maria, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas desde cedo, máxima de 29 graus. A temperatura vai ser a mesma em Cachoeira do Sul, onde tem risco de temporais isolados. No domingo, o tempo abre. Atividades gratuitas de prevenção à saúde. Até domingo, cinco unidades móveis do Sesc estarão no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para oferecer serviço odontológico. As senhas já foram distribuídas, mas quem não garantiu vaga ainda pode participar das ações educativas sobre alimentação saudável, saúde bucal e visual. Ao longo do ano, as carretas vão circular por outros pontos da capital. A meta é atender mais de 55 mil pessoas. O início oficial do ano letivo na rede estadual está marcado para segunda-feira. Apesar das muitas escolas em obras, especialmente na capital, e da paralisação convocada pelo CEPERS para este primeiro dia de aula, a Secretaria de Educação mantém o calendário inalterado. Apenas duas escolas atingidas pelo temporal de janeiro aqui em Porto Alegre ainda não têm condições de receber estudantes. Das mais de 70 escolas danificadas pelo temporal do dia 29 de janeiro, apenas duas não devem iniciar as aulas na próxima segunda-feira, segundo a Secretaria de Educação. Precisamos ainda de mais duas semanas para que a comunidade escolar possa ser recebida com toda a segurança. Na entrada da escola Carlos Barbosa Gonçalves, no bairro Navegantes, o aviso é de que o início das aulas será em 7 de março. Mas os trabalhos de recuperação dos estragos com o temporal já começaram. Novas telhas estão sendo colocadas. A rede elétrica também vai precisar de reparos. Já no Colégio Protássio Alves, o ano letivo começa só no dia 14. Novidade que não surpreendeu o Matheus. A escola já estava em obras para corrigir problemas antigos. Se fosse normal seria melhor, óbvio, né? Mas o ano passado também teve isso daí, só para ser preciso, vai ter que ser feito isso. Mas o temporal estragou o que já tinha sido reformado, como as telhas na frente do prédio, e provocou danos ainda maiores. É o caso da lateral da escola, onde o telhado foi destruído. Com a chuva, a situação preocupa ainda mais, pois as obras precisam ser paralisadas. Mas o pior é que sem o teto, as salas de aula ficam alagadas e a rede elétrica comprometida. Não tem condições pelo fato de que se começa uma chuva, tem que sair disparando, né? Segundo a vice-diretora, a recuperação das aulas já está sendo planejada. São dez dias apenas, né? Se a gente contar duas semanas ali, a gente vai readequar o calendário para o dia 14 e assim sucessivamente, alguns sábados. Mas nada dentro, assim, tudo dentro da normalidade. Mais de dois mil alunos serão afetados com a prorrogação do início das aulas nas duas escolas. E começa na próxima terça-feira o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. O programa já está disponível no site da Receita Federal. A declaração é obrigatória para quem recebeu em 2015 rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91. Por enquanto, o programa está disponível somente para computadores. No início de março, o aplicativo vai ser liberado para celular e tablets. E tem novidades. Por exemplo, agora, há um único botão para verificar pendências, salvar e enviar os dados. Também será possível resgatar informações preenchidas na última declaração. Para quem faz o procedimento em casa, o contador orienta. Após a entrega da Declaração do Imposto de Renda, ela pode monitorar essa entrega. Para que não haja, caso haja qualquer divergência, ela consiga entregar, resolver essa divergência antes de ser notificada pela Receita Federal. Este ano, será necessário informar apenas o CPF do cônjuge, sem precisar descrever os rendimentos e bens. Outra novidade é o preenchimento obrigatório do CPF de dependentes a partir dos 14 anos ou mais. Além disso, médicos e outros profissionais da saúde e advogados devem informar o CPF das pessoas físicas para quem prestaram serviços no ano passado. A alteração envolvendo o número do CPF é para reduzir fraudes e a alteração que obriga o prestatório do serviço a informar o CPF do beneficiário do serviço é para retirar o beneficiário de malha. O contribuinte teve uma despesa médica elevada no anterior, pode precisar da restrição. Até que o fisco conseguisse confirmar a veracidade daquele dado, ele ficava em malha. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda começa em 1º de março e vai até 29 de abril. As restituições começam a ser liberadas a partir de 15 de julho. A agricultura urbana promove alimentação saudável, melhora no clima e economia no bolso. Uma experiência que está se multiplicando nas cidades. No centro de Porto Alegre, por exemplo, terraços abrem espaço para legumes, frutas e verduras em meio ao concreto. As banheiras dos apartamentos subiram para o terraço, ganharam uma função comunitária. Verduras, temperos e ervas medicinais se espalham pelo nono andar desse prédio. Um refúgio para quem vive no burburinho do centro de Porto Alegre. O cultivo é sem agrotóxicos. O Fernando explica que o sistema utilizado aqui é o hidropônico. Estufas protegem as mudas da poluição. Tubos de PVC e reservatórios são usados na nutrição das plantas. Existem bombas de água que trazem as águas com nutrientes. A gente utiliza essas esponjinhas que são feitas com fibra de coco, que daí elas seguram a raiz das plantas e também seguram a água. Elas passam do berçário e depois, conforme vão se desenvolvendo, vão passando para as outras mesas para cada uma ter o seu tempo de maturação até ficar pronto para a gente conseguir consumir. No edifício moram cerca de 100 pessoas. Já foi um prédio público, andares que por anos ficaram fechados. Na década passada, famílias ocuparam o local. Nesse assentamento urbano, a horta faz parte da rotina dos moradores de compartilhar o que produzem. Quem ajuda a plantar pode consumir os vegetais. O excedente é vendido para o comércio local. A experiência atrai moradores de outras comunidades. O pessoal daqui também está dando aulas de como ter uma horta urbana para outras comunidades aqui da Grande Porto Alegre. A Maria Helena está aprendendo a fazer a horta. Maria Helena, tu és lá de Gravataí, tem uma comunidade e o pessoal aqui está ensinando como fazer a horta. Estou aqui aprendendo para poder levar lá para a minha comunidade. Outro estilo de vida, começar a comer melhor. Depender menos da agricultura em grande escala, seus insumos sintéticos e o alto custo de produção que encarece a compra do consumidor. Evitar o desperdício que enfraquece a segurança alimentar. A agroecologia urbana é uma questão de sobrevivência, diz esse professor. Esse espaço que se tem aí com o sol, a distância de uma mão, de provimento de insumos, de água, por que eles não podem produzir pelo menos algo para dar um colorido no nosso cotidiano, no nosso alimento? Nossa atividade mais frequente, mais comum. É, para respirar e se alimentar melhor, as cidades precisam sim de mais telhados verdes. Sábado de tempo instável na região da Campanha. Em Bagé, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora. A temperatura não passa dos 28 graus. Em Pelotas, tem risco de temporais, principalmente durante a madrugada. Máxima de 29. Tem previsão de chuva com descargas elétricas também em Rio Grande. Os termômetros marcam até 28 graus. No domingo, a instabilidade se afasta e o sol predomina em todo o sul gaúcho. Depois do intervalo, em Caxias do Sul, visitantes da Festa da Ufa aproveitam degustação de vinho. A gente mostra em instantes. Sábado chuvoso na fronteira oeste. Em Uruguaiana, tem risco de temporais, principalmente durante a madrugada. E o calorão diminui. Máxima de 29 graus. Em São Borja, o dia vai ser de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura chega aos 30 graus. Em Alegrete, tempo fechado e instável, com termômetros variando dos 20 aos 29 graus. No domingo, o tempo firma em todo o oeste gaúcho. O fim de semana vai ter carnaval de rua em Porto Alegre. Os blocos vão desfilar na Orla do Guaíba. No sábado, a folia acontece entre as 3 da tarde e as 9 da noite. No domingo, a festa começa mais cedo, às 2 da tarde, e se estende até às 8. Depois disso, o carnaval de rua só volta no dia 12 de março, para o encerramento no bairro Cidade Baixa. Os três eventos cancelados por causa do temporal do fim de janeiro não foram remarcados. A chuva chegou e amenizou um pouco o calorão dos últimos dias. Mesmo assim, muita gente ainda pretende aproveitar na praia o que resta do verão. Somente pela Freeway, cerca de 65 mil veículos devem se dirigir ao litoral norte entre hoje e amanhã. 37 mil devem deixar a região metropolitana ainda nesta sexta-feira e outros 28 mil no sábado. Você acompanha agora imagens ao vivo das câmeras da Concepa, na altura do quilômetro 88 da rodovia, próximo à Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Neste momento, o movimento ainda é intenso. Passam pelo local cerca de 70 veículos por minuto. E além da praia, outra alternativa de lazer para o fim de semana é a Serra Gaúcha. E quem visita a Festa da Uva em Caxias do Sul pode participar de uma degustação de vinhos. Algumas dicas sobre como apreciar melhor os diferentes sabores da bebida é o que a gente confere agora na reportagem da TV Caxias. Segundo o enólogo Ismael Onze, não são só as compras que atraem os turistas. Aprender a saborear um bom vinho ou um suco de uva também está na lista dos visitantes. O turista que vem para conhecer, ele busca sempre mais, conhecer mais, conhecer o processo, conhecer os vinhos. E aqui a gente tem essa possibilidade de diretamente passar isso a ele. Ensinar um pouco do processo do vinho, como foi feito, o vinho depois de pronto, o envelhecimento. Degustar um suco, um vinho ou um espumante parece uma tarefa fácil, né? Mas o processo não é tão simples assim. Existe um passo a passo para saborear a bebida. Então, a princípio, a primeira avaliação que a gente faz na análise sensorial é o aspecto, a questão visual, né? Se analisa então a turbidez, no caso do vinho tranquilo o aspecto, no caso do vinho espumante a efervescência e o tamanho da borbulha. Após a questão olfativa, onde a gente observa os aromas. Primeiro com a taça parada, em segunda, após então com a taça em movimento, onde se observam os aromas da uva, os aromas fermentativos, os aromas do vinho. A partir daí é o aspecto gustativo, então a gente degusta o produto. Aí se observa a questão do corpo do vinho, da estrutura, do equilíbrio entre a acidez e o álcool, do potencial do vinho. No fim de semana vai ter chuva e temperaturas mais agradáveis no norte do estado. Na serra, amanhã a máxima não passa dos 28 graus. O sol aparece entre nuvens e pode chover com trovoadas. Tempo instável também em Passo Fundo, onde a nebulosidade vai ser maior e podem ocorrer temporais. Os termômetros marcam de 21 a 28 graus. Em Ijuí, tempo fechado e chuvoso o dia todo. Máxima de 29 graus. Uma exposição com obras de diversos artistas faz parte das comemorações dos 55 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Até 23 de março, a Mostra de Artes Plásticas do BRDE pode ser conferida no MARGS, no centro de Porto Alegre. A entrada é franca. A exposição traz 25 obras adquiridas pelas sucessivas direções do BRDE. São pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas com temática gaúcha, rural e urbana. Nomes importantes como Vasco Prado, Iberê Camargo e Regina Silveira estão na mostra. Tem Regina Silveira, que é uma das mais importantes artistas do Brasil, celebrada, já fez parte da Bienal de Veneza. É uma artista muito importante, muito, muito conceituada. É uma retrospectiva, não deixa de ser, de obras de artistas que fizeram a história das artes do Rio Grande do Sul no século passado e que hoje atravessam alguns, a maior parte são mortos já. A exposição no MARGS é apenas parte do acervo do BRDE. Um desses quadros, aquele lá do fundo, estava na minha sala. Então, assim, fica uma coisa que ninguém pode usufruir, ninguém pode ver. Assim como a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, faremos em Santa Catarina e fazemos no Paraná com obras que estão lá e que são, digamos, de pintores locais de lá. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você e até a semana que vem. E aí